Vamos falar sobre o que é a certificação PMP? Esse certificado PMP, que vem de Project Management Professional, que é um dos maiores certificados do PMI, Project Management Institute, ele trabalha muito com dizer que você tem uma formação, experiência e competência para conduzir projetos. Ou seja, ao virar PMP, você faz uma prova e essa prova te atesta a esse primeiro quesito. Além de você ter comprovadamente uma formação, experiência e competência para conduzir projetos, também existe um reconhecimento e qualificação internacional, porque é uma certificação reconhecida no mundo inteiro. Praticamente quase todos os países do mundo conhecem ou já ouviram falar do PMI. E muitos deles também têm chapters, ou seja, subsidiários do PMI naquele país ou naquele estado e assim por diante. Além disso, tem um grande aumento na empregabilidade, principalmente em redes sociais, como LinkedIn, entre outras. As pessoas buscam saber se aquele profissional de projetos é certificado pelo PMI. E é um diferencial, com certeza, para quem está buscando uma colocação ou até uma recolocação na área de enxergação de projetos. Finalmente, ele aumenta as oportunidades internacionais, até porque, como é um certificado internacional, isso te permite atuar como gerente de projetos em outros países do mundo, claro, levando em conta a barreira da língua. E o próprio PMI, o site do PMI, ele tem um trabalho muito forte de voluntariado. Não digo nem o sentido de você trabalhar recebendo, mas como voluntário, você consegue trabalhar em projetos do mundo inteiro. No próprio site do PMI, você entra, tem lá a oportunidade para ser voluntário em vários projetos do mundo. Isso é um diferencial, porque normalmente com isso você consegue, então, aumentar o seu leque de oportunidades de emprego. Você quer fazer certificação PMP, mas é importante saber que existem alguns requisitos para que você consiga fazer essa prova. Esses requisitos variam de acordo com o seu nível de educação, ou seja, se você tem bacharelado ou nível superior, tem uma série de regras. E se você tem o ensino médio completo, as regras são até parecidas, só que mudam em relação ao número de horas. Vamos conhecê-las? São dois grandes quesitos, a experiência e a formação e o engenhecimento de projetos. No quesito experiência, nós temos essa maior diferença. Se você é uma pessoa que tem bacharelado ou nível superior de graduação, você precisa ter um mínimo de três anos, ou 36 meses, sem sobreposição, ou seja, sem projetos estarem sobrepondo-se, trabalhando em gerenciamento de projetos. E desse período, eu tenho que ter 4.500 horas liderando, ou estando à frente de uma equipe. Não necessariamente tendo o cargo ou título gerente de projeto, mas sendo uma pessoa que, comprovadamente, naquele projeto, esteve à frente de pessoas liderando uma equipe. A nível de formação e engenhecimento de projetos, 35 horas de educação formal de alguma empresa que seja credenciada pelo PMI, ou a própria certificação KPM, que é uma certificação para pessoas que trabalham com projetos. Agora, se você tem o ensino médio completo, esse número de experiência passa de 3 anos, ou 36 meses, para 5 anos, ou 60 meses, sem sobreposição também, trabalhando com o gerenciamento de projetos, dos quais 7.500 horas liderando ou direcionando o projeto. E o número de horas de formação e gestão de projetos é o mesmo no caso de você ter nível superior ou não. É importante que você, antes de pensar em fazer a inscrição para a prova, que você verifique se você possui essas horas. Pois, sem elas comprovadas, você não consegue ter a chamada carta de elegibilidade, que te permite fazer a prova de certificação. Sobre a KPM, a sigla vem de Certified Associated in Project Management, ou seja, fazendo uma tradução, é uma pessoa que está associada a trabalhar em gestão de projetos. Então tem uma certificação para isso. Muitas pessoas me perguntam se a KPM serve como pré-requisito para você tirar uma certificação PMP. A resposta é não. São duas certificações totalmente diferentes. A única coisa que a KPM pode ajudar, como a gente acabou de ver, é que consideram as 35 horas de educação formal em engenhecimento de projetos.